Bom dia pessoal, Felipe aqui voltando novamente ao canal do Tolkien Talk para anunciar para vocês os vencedores do nosso primeiro concurso de poesia Eu vou falar para vocês em breve aqui agora o nome dos quatro vencedores Mas Felipe, não eram dois apenas? Não eram dois livros? Nós tivemos um pequeno ajuste na premiação porque quatro poemas se destacaram de uma maneira excepcional O Ronald, nós fomos unânimes a respeito da obra campeã Eu tive uma certa dúvida a respeito do segundo lugar, mas acabei definindo e acabou sendo unânime também junto com o Ronald O terceiro e o quarto ficaram muito próximos um do outro Nós decidimos dar para os dois poemas um empate e dar para eles uma premiação diferente Nós vamos dar para cada um dos terceiros lugares Porque o terceiro lugar ficou empatado, sinceramente Cada um deles vai ganhar um par de marcadores do Tolkien Talk Saca só, nós temos este marcador com a arte Com Gandalf e Bilbo no Condado e com a arte de Elwyn no Campo do Pelennor Se vocês verem aqui, para quem não conhece ainda o marcador atrás Nós temos a frase A Lensila Lumen o Menteelvo em Elf Ok? Uma estrela brilha na hora do nosso encontro Beleza? Cada um dos terceiros lugares vão ganhar esse par de marcadores Ok? E o primeiro e o segundo, claro O primeiro lugar, o primeiro poema vai poder escolher entre os dois Os dois livrões O Book of Lost Tales, volume 1 E o The Return of the Shadow Eu e o mestre Ronald, nós ficamos impressionados com a qualidade do material Que vocês, os poetas e poetises do Tolkien Talk enviaram para a gente É um material e em geral a composição é excelente São poemas muito bons de se ler Vocês se preparem porque após o final desse concurso O Alexandre Azevedo vai fazer um documento em PDF Que vai compilar todos esses poemas E esse documento vai ter uma introdução da nossa grande Cris Casagrande Um prefácio do Ronald Kermze E uma nota de agradecimento minha a vocês A todos vocês que participaram aí Também a equipe que trabalhou comigo Tanto a Cristina, muito obrigado Ao César, muito obrigado Ao Ronald Dispensa, muito obrigado Também ao Gustavo que ajudou na filtragem Na triagem dos poemas Para que eu e o Ronald recebêssemos todos eles de forma anônima E cega, basicamente Beleza? Para a gente poder avaliar todos eles E ao grande Alexandre que vai ajudar a gente a fazer esse documento aí Que vai ser um documento épico Mas vamos lá, vamos aos nomes dos ganhadores agora Em terceiro lugar, empatados Nós temos dois poemas E o nome deles são A Balada de Turinturambá De André de Sena E Bill Opponen de Octavio Ulyana Você, senhores, cada um ganhou um par de marcador do Tolkien Talk Beleza? Um par de marcador exatamente como este Em breve a gente vai entrar em contato com vocês Para poder fazer o envio Então meus parabéns foi o terceiro lugar na nossa competição Em segundo lugar Nós temos então O Destino de Gondolin Por Felipe Lima Pois é pessoal Nossa lendária Gondolin Não deixou de aparecer aqui Entre os vencedores do nosso concurso de poesias Que poema pessoal Vocês vão adorar quando vocês o lerem Beleza Filipão? Parabéns aí E você já tem garantido Um dos dois volumes aqui Da Ronde Beleza? Ah, lembrando Cada um de vocês que eu estou anunciando aqui Vocês já estão convidados a fazer a leitura aqui no canal Depois que você seja tímido E não queira fazer a leitura e tudo mais Alguém da equipe do TT vai fazer essa leitura para você Para que seu poema ganhe voz e luz aqui no canal E ele será publicado em alguma sexta-feira Com um vídeo especial Com um TT especial Agora Nosso grande vencedor Do nosso primeiro concurso de poemas aqui Do Tolkien Talk E do Dragão Verde É o João Romário Fernandes Filho Com seu poema A Dádiva Espetáculo de poema Vocês não perdem por esperar Para ver esse poema aqui no canal João, meus parabéns a você Você é o grande vencedor do nosso concurso de poesias E poderá escolher Qual destes dois livros você quer receber na sua casa Ok? Nós vamos entrar em contato com cada um dos vencedores Para poder fazer os envios das premiações Por hoje é isso, pessoal Agradeço a todos vocês que participaram A todos vocês que acompanharam aqui E que enviaram todas as obras Todos os PDFs para a gente Com um deleite Poder ler cada uma das suas obras Então eu fico por aqui hoje Aguardem o nosso documento O nosso grande PDF Que vai vir compilando todas essas obras E os vídeos com as leituras Desses poemas para vocês Tudo bem? Pessoal, muitíssimo obrigado Sempre um prazer Abraço E... A Maria 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 Legenda por Sônia Ruberti